E aí pessoal, aqui quem fala é a Limica, e eu tô trazendo uma espécie de vídeo que eu acho que eu já trouxe uns dois aqui no canal, que é meio que mostrando um boneco que eu tô fazendo, eu não sei porque eu parei de fazer isso, sinceramente, porque os dois deram muito certo, vocês gostaram muito que foi o Jotaro, e... Ah, eu não me lembro qual que foi o primeiro, acho que foi o Intranks, se eu não me engano. E esse aqui é um boneco que eu prometi faz muito tempo, e sim, eu tô fazendo ele, mas ele é um boneco muito difícil, ele é um desafio pra mim, por um motivo específico. Mas antes disso, esse aqui é o Crocodile do One Piece, tá? Eu já vou mostrar um negócio que vai ficar muito legal, que é o tamanho que ele tá. Ó, só pra vocês terem noção. Aqui é o Zorro do lado dele, tá? Olha como é que tá maneiro. Aliás, sim, eu pintei o Zorro de novo, olha como que tá bonito ele. Logo logo eu vou fazer um review dele separado, porque eu fiz quase um boneco novo, tá ligado? Vocês vão adorar, tenho certeza disso. Então, esse que é o Crocodile, eu não vou mostrar as articulações, porque, né, eu vou fazer um review pra ele. Essa cabeça aqui dele, essa head aqui, eu acho que talvez esteja muito grande pra esse corpo, eu não sei. Dá uma sensação estranha. Ó. Ou também não sei, pode ser só perspectiva também. Mas, sei lá, eu gosto dela. Eu ainda tenho que, eu vou dar uma melhorada nela e tal. A head, é daqueles bonecos cabeçudinhos que tu compra, tá ligado? Eu comprei no Shopee, mas faz muito tempo já. Essa head eu comprei faz ano passado. É o boneco inteiro, eu comprei faz ano passado. E esse boneco aqui, é aquele Batman cinza que vocês estão ligados, né? Vocês podem ver. Aqui já tem uma mão, porque, né, o personagem do NPC é cartunesco, então a mão dele é gigante. E a do Batman era muito pequena. Aqui eu já fiz o gancho dele. Tudo com o Erepox mesmo. Poder ver, né, por que tu não pegou um gancho lá de Anzol ou qualquer coisa do tipo? É, cara, preguiça mesmo. Eu fiz de Durepox. Ficou bem legal, tá? A gente já fez um gancho antes, mas tava muito pequeno. Deixa a mão dele pra cima pra não cair, porque eu ainda não ajustei os pegs pra não ficar caindo. Aqui tem a roupinha dele, né? Aqui eu aumentei as pernas do Batman, porque o Crocodile tem umas pernas gigantes. E não é zoeira, a perna dele é literalmente do tamanho de um personagem. Eu não vou conseguir colocar aqui a imagem, mas quando eu fizer o review eu mostro. O Crocodile é gigante. Se você pesquisar ele no Google ele tem tipo 2 metros e 50, pra mais. Bem pra mais, bem pra mais eu acho. Mas em torno disso, tá? Eu quero ver quando eu chegar, porque eu tô fazendo conforme eu tô assistindo One Piece, tá ligado? Tipo, você não vê um Kaido daqui a pouco. Não. Vai demorar uns anos ainda pra verem ele. Mas eu só quero ver quando eu chegar e tipo chegar na parte do Doflamingo. Aí fudeu, porque o Doflamingo é gigante. Mas eu vou fazer ele? Sim. Eu nem conheço direito o personagem, mas visualmente ele é muito foda. Ó, os pezinhos dele, né? Mostrando como é que tá ficando o visual aqui e tal. E por que que esse personagem é difícil? Simplesmente por essa bendita articulação aqui. Cadê o foco? Obrigado, foco. O boneco tá meio sujinho, tá? Porque eu não, né? Eu não terminei ainda. Por que essa articulação aqui? Porque esse boneco aqui, essa parte de cima aqui é preta. A calça dele é meio cinza. E aí, se tu tem, já acostumizou, tu sabe que isso vai acabar com a tinta. Então, eu já comprei um corante pra poder pintar isso, certo? Mas eu não sei se vai ficar legal. Então, por isso que eu tô fazendo outros bonecos e fazendo ele ao mesmo tempo. Então, tipo, eu tô fazendo uns três e faço ele. Faço um, faço ele. Tá ligado? Mas agora falta muito pouco. Nessa parte aqui, em si, falta lixar. Ajustar os pegs aqui da mão pra não ficar caindo. Um pouco da cabeça aqui. Eu tenho que fazer o charuto dele que veio com essa cabeça mais perdida. Mas é um charuto, também fácil de se fazer. E, mais uma coisa. O Propodile, pra quem tá ligado, ele tem aquele casaco de pele dele. E aí, eu vou usar essa saia aqui do Vigia Marvel Legends. Eu poderia fazer de tecido, sim, o casaco dele. Ele não usa, pelo menos eu não lembro se tem alguma cena ainda usando. Ele só usa em cima do ombro mesmo. E, ó, como é que fica legal. Deixa eu baixar o braço dele aqui. Pra vocês terem uma noção, assim, ó. Vai cair mesmo. Deixa eu tirar aqui a mãozinha dele. Ó. Deixa eu baixar o braço. Ó. Fica numa altura muito boa, tá ligado? E já tem... Um negócio. Claro, eu vou arrumar tudo isso daqui pra ele ajustar bem em cima do ombro dele. Tem que fazer as mangas, né? Aqui. Do casaco dele. Aquela parte de pelo aqui em cima. Mas, na ideia... Por enquanto, eu não mudei. Mas eu vou usar essa capa aqui. Eu vou esquentar ela pra ela ficar aberta, assim. Não ficar fechada. Vou atingir ela, porque... A versão do Crocodile que eu tô fazendo não é de alabasta. Aí depois é outro visual dele, que... É meio cinza com preto naquela versão laranja, que é meio... É muito colorido pro Crocodile, eu acho. Tá? Eu pretendo fazer algum efeito de areia dele. Tipo, talvez com um gancho dele se transformando em areia. Isso ia ficar bem legal. Um gancho gigante, assim, de areia na mão. Ou... Outra mão aqui de areia. Aliás, até os anelzinhos eu fiz. Podem ver. Né? Espero que vocês tenham gostado, cara. O Crocodile tá ficando bem legal. Eu adorei a escala dele, porque ele tá certo. O Crocodile é gigante. Mas é claro, né? Tem cenas que ele aparece cinco vezes maior que o Luffy. Aí tu vai ver. Tem cenas que ele é, tipo, uma vez maior que o Luffy. Né? Por aí. Mas, bem. Esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Eu não sei se esse boneco vai estar pronto até o final do ano. Eu espero que sim. Por causa de tempo que eu realmente tô tendo muito pouco pra customizar meus bonecos. Tipo, realmente muito pouco. Tô demorando mais de um mês pra fazer um boneco. Mas, vamos lá. Tem alguns bonecos que tão na frente desse, tá? Tem dois bonecos de One Piece. Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Dois bonecos. Um deles. A Nami. Eu acho que, talvez, daqui a um mês. No próximo, agora em outubro já. Tem a vídeo da Nami que eu tô fazendo ela. E ela tá ficando bem legal. Tá? Ah, e a Nico Robin. Também. Tá? Também. Mas eu não sei se ela já vai ser agora. Então, foi esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Olha, o propriedade tá ficando muito maneiro, né, pessoal? Nem eu esperava que ele ia ficar tão legal assim. Então, fui, galera. Até o próximo vídeo.